Música Bom dia Juliano Bom dia, tudo bom Marcos? Tudo bom, aqui estamos com o Rei da Selva que eu chamo ele aqui na região Juliano, essa mistura que o senhor está usando aí é o isso daqui é calcário do Lomítico, aí eu misturo com um pouquinho de Iorim, um pouco de Ribumin e um pouco de 4148 tá, isso você usa para plantar a selva? É, aí eu coloco na covinha e planto em cima, certo vamos acompanhar o trabalho do Juliano com essa mistura dele aqui que serve para evitar um pouco, segurar um pouco da hérnia e normatóide o adubo para poder dar um uma reação melhor nela, né certo e o Iorim é para fazer o enchimento né porque o Iorim dá uma completada no que está faltando de nutriente na terra né Ribumin é a mesma coisa e você joga sempre aonde vai fazer as covinhas isso joga e vem plantando em cima e por que você não joga no canteiro todo e espalha? porque como que a raiz da selva, ela dá a hérnia na raiz e eu plantando aqui, esse calcário aqui, ele segura a formação da hérnia e da normatóide, entendeu? porque ele é uma mistura quente aí não deixa formar a hérnia e a normatóide se eu jogar assim aí ele não fica concentrado ah, entendi entendeu? aí aqui é por causa que aí a raiz dela forma dentro dessa covinha de calcário é aqui que ele vai furar e plantar as mudinhas de a selva dele vamos com ele o Juliano joga covinha por covinha eu chego furo e planto esse vai ser o nosso vídeo de hoje acompanha com nós plantar a selva do modo correto e protegido pra você ver que é um a distância é muito longe entre o caipira e o cidadão de cidade é uma distância terrível você não ajusta as duas fotos mas nem que a pega uma catuça a 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 CIDADE NO BRASIL 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 Quase que tu acertou num palo aqui Eu plantei 5 bandejas, é que essa canteira aqui eu acho que tá um pouquinho mais comprida Só que aqui no caso eu plantei 4 bandejas, eu plantei 5 hoje Pode ser também, porque na hora que eu tava sambiando, eu tava jogando a folgaria, eu tava contando mais ou menos 100 Pode ser mesmo Terminamos de plantar as mudas de acelga aqui, agora vamos saber um pouquinho da parte técnica do Juliano Desse sisteminha de plantar a acelga que ele usa aqui na horta dele Juliano, você já falou o que você usa aí, mas eu queria saber de você a quantidade De formulação né? Isso Da fórmula que você usa aí né? Eu uso calcário dolomítico, 40kg né? Aí eu coloco dentro do carrinho, aí eu misturo um baldinho desse daqui que dá 2kg de iorim, 2kg de ribumin e 2kg de 4148 né? Dentro de um carrinho com 40kg de calcário dolomítico Calcário dolomítico Isso Mistura tudo Mistura tudo né? Aí ele vira um composto só e joga na terra A quantidade você já mostrou pra nós? Outra pergunta, o que tinha plantado aqui antes da acelga? A alface americana, alface crespa e alface ascarola Então toque pro pessoal nunca plantar acelga em cima da acelga? Nunca de acelga nem em cima da acelga Repolho também não é bom, couve não é bom Que é tudo a mesma família né? Entendi Aí você não pode plantar que se não é capaz de vir ruim né? Tá certo, aí Tá aí Mais uma aula né? De acelga Juliano, Juliano Olha pro meio que você vir aí É nóis Tamo junto Marcos E aí